Estamos ao vivo. Boa tarde a todos. Queria agradecer a presença de todos que estão aqui hoje com a gente nessa aula. E, em especial, queria agradecer ao professor Marcelo Jacobs Lorena, que aceitou prontamente o nosso convite para participar dessa aula aqui hoje, do curso de pós-graduação em Medicina II, Ciências da Saúde, do Departamento de Ciências da Saúde. E veio contribuir com a gente um pouco com esse conteúdo que é tão importante dentro das nossas doenças negligenciadas aqui. O professor Marcelo, ele é doutor pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts e, atualmente, ele é professor e pesquisador da Escola de Saúde Pública da Johns Hopkins, em Baltimore, nos Estados Unidos. Ele é vinculado ao Departamento de Microbiologia e Imunologia Molecular do Instituto de Pesquisa em Malária e do Centro para a Saúde Global. O professor Marcelo, ele é referência na área dos estudos de mosquitos vetores para a malária, tendo mais de 160 publicações em revistas especializadas, além de ter presidido por seis anos o Comitê de Entomologia da Organização Mundial de Saúde. Sua equipe foi a primeira a produzir um mosquito geneticamente modificado, que é refratário ao plasmódio. E, atualmente, seu laboratório está explorando novas estratégias manipulando bactérias que vivem no intestino do mosquito para produzir compostos antimalários. É uma honra para a gente ter o senhor aqui conosco, o professor Marcelo, compartilhar conosco um pouco do seu conhecimento e trazer para os nossos alunos de pós-graduação, de graduação que estão aqui nos assistindo, os professores que estão nos assistindo, um pouco dessa sua experiência. Agradeço, em nome da Universidade Federal de Lavras, do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde, e deixo com a senhora a palavra, com os meus agradecimentos. Prazer é todo meu. Bom, como já sabe, sou Marcelo Jacobs Lorena, e se estão reparando no sotaque, eu sou brasileiro mesmo, mas só que saí há muito tempo do Brasil. Eu saí do Brasil quando me formei em Química da USP, da Universidade de São Paulo, e desde esse tempo não voltei para morar no Brasil, só para visita. Eu fiz meu mestrado no Japão, fiz meu doutorado nos Estados Unidos, fiz meu pós-doutorado na Suíça, e depois só tive dois empregos como professor, um na Case Western Reserve University, em Cleveland, e agora, desde 2003, aqui na Johns Hopkins University. e antes eu trabalhava com a drosófila, com o modelo, e agora, depois dos anos 90, estou trabalhando com o mosquito como transmissor de malária. E uma coisa que estou gostando dessa apresentação é que não temos limite de tempo, então, fiquem à vontade de interromper, se tiverem dúvidas, eu terei prazer em responder qualquer pergunta, qualquer dúvida que vocês tenham. Então, o tema de hoje é malária, mas focalizando no mosquito. Então, vamos ver. A próxima não está saindo? Ah, tá bom, tá tudo. Então, malária, como vocês devem saber, é um grande problema, tem 250 milhões de pessoas que são infectadas por ano, e delas, mais ou menos, meio milhão por ano, de crianças, a maior parte na África, morrem. E se fizerem o cálculo, são uma criança que morre a cada minuto, ainda hoje. Então, é uma doença muito séria. E... Ops. Então, aqui, esse é o ciclo da malária, é o ciclo mais simples que vocês provavelmente tenham visto. O parasito cicla entre o mosquito e o homem. E isso é contrastado com outras doenças infecciosas, como o AIDS e a tuberculose, que são transmitidas diretamente de pessoa para pessoa. O mosquito é diferente, o parasito tem que passar pelo mosquito para que a transmissão haja. Então, isso significa, se a gente eliminar o mosquito, então, não há mais transmissão do parasito. E isso forma a base das campanhas de contenção da malária. Então, se a gente matar o mosquito, que é a redução da população, então, controlamos a malária. E essa é a estratégia predominante que tem sido utilizada, mais predominantemente com inseticidas, seja posta nas paredes das casas ou nos mosquiteiros impregnados. E isso funcionou, tem funcionado muito bem, mas mais recentemente não tem sido muito efetivo. E a razão é que os mosquitos começam a ficar resistentes ao inseticida. Então, o que acontece com isso, com essa pressão dos inseticidas, o comportamento dos mosquitos também tem sido alterado, e os mosquitos que normalmente picam as pessoas à noite dentro de casa, começam a picar as pessoas mais cedo durante a tarde e fora de casa. E inseticida fora de casa não funciona, não há meios de controlar mosquitos que vivem fora, que picam fora das casas. É muito difícil de utilizar inseticidas. E outro problema com essa estratégia de redução da população é o do nicho biológico. O nicho biológico é o seguinte, é uma coisa que não é normalmente considerada na literatura ou pelas pessoas, mas é, ao meu ver, um problema bastante grave. O raciocínio é o seguinte, se tem muitos mosquitos e, consequentemente, muita malária em uma certa região-alvo, isso significa que o nicho biológico é bem favorável para a criação dos mosquitos e para que eles se reproduzam. E se a gente artificialmente reduzir a população de insetos, dos mosquitos, o que acontece? Isso vai funcionar. A população é reduzida, mas no momento em que separar a pressão com inseticida, volta a população ao ponto anterior. e também se os mosquitos irresistentes aos inseticidas começam a ficar mais frequentes, eles vão preencher esse nicho biológico e o controle vai diminuir. Esses são problemas. Eu não estou dizendo que não se deve utilizar o inseticida, porque é a ferramenta principal para o controle que tem sido utilizada e tem sido efetiva, mas não é uma ferramenta perfeita. Então, uma alternativa para isso seria, em vez de matar o mosquito, de transformá-lo de uma maneira tal que ele não seja capaz de sustentar o ciclo do parasito dentro do mosquito. E, se isso acontecer, então, nós teríamos um nicho biológico que é repleto de mosquitos, mas que não podem transmitir e teremos controle da doença. Então, esse é um alvo que nós estamos explorando e a maior parte da minha palestra vai ser para ver o que se pode fazer nesse sentido. Uma maneira de reduzir a população é usando uma bactéria chamada Volbachia. vocês talvez tenham já ouvido falar dessa bactéria. É uma bactéria muito especial, porque é uma bactéria que não pode viver fora das células hospedeiras. Ela vive dentro das células dos mosquitos e, especialmente, dentro dos ovos, dos ossitos e dos ovos dos mosquitos. Mas a Volbachia livre não pode se multiplicar. Então, como elas estão dentro dos ovos, ela é transmitida de uma geração à outra. Quando a fêmea contém com os ovos, com a Volbachia, ela põe os ovos e passa a Volbachia para a nova geração, para as larvas e para os futuros adultos. E uma coisa que é especial para as Volbachias é incompatibilidade citoplasmática. E o que significa é que... Deixa eu ver se eu vou fazer aqui... Então, se fizermos um cruzamento entre uma fêmea que não tem... Então, as fêmeas que não têm Volbachia são em branco, as fêmeas que têm Volbachia são em azul. E a mesma coisa para os machos. Então, uma fêmea cruzando com... sem Volbachia, cruzando com um macho sem Volbachia, tudo bem, tudo funciona. Mas se uma fêmea sem Volbachia se cruzar com um macho que tem Volbachia, não vai ter prole. Todos os embriões vão morrer. Então, isso aqui não dá em nada. E, pelo contrário, se uma fêmea que tem Volbachia se cruza com um macho que tem Volbachia, então tudo funciona bem. Então, essa aqui é a base da incompatibilidade citoplasmática. E isso se pode usar para o controle da população. De que maneira? Aqui nós temos uma população no campo, nenhum dos mosquitos tem Volbachia, e a gente pode soltar muitos mosquitos machos que têm Volbachia. Então, o que vai acontecer? A população, todos os machos que se cruzam com as fêmeas sem Volbachia não vão dar prole e a população vai diminuir dessa maneira. Isso pode funcionar, mas não é muito fácil. Primeiro, como vocês podem imaginar, a gente tem que soltar uma quantidade de machos muito maior do que os existentes na região. Senão, os machos sem Volbachia vão se cruzar com as fêmeas e dar prole. Então, tem que produzir uma população muito grande só de machos. Isso não é muito fácil. E a segunda coisa é que é muito importante de não soltar fêmeas que tenham Volbachia, porque se começa a soltar fêmeas com Volbachia, então tudo vai, para de funcionar, porque a prole funciona e no fim não vai dar nada. E tem um experimento que foi publicado relativamente recentemente onde isso funcionou. Isso foi feito na China e funcionou, mas, ao meu ver, só tem valor didático. Não é uma coisa muito fácil de implementar na prática. Mas é uma coisa, pelo menos teoricamente, que funciona. E aqui tem uma demonstração na prática. a outra maneira de utilizar Volbachia é completamente diferente. É para espalhar a Volbachia na população de mosquitos. Isso é uma coisa muito... Então, a população, modificação de população em vez de redução de população. Deixa eu voltar aqui. Então, o exemplo que acabei de mostrar é população, redução de população e a mesma Volbachia pode ser utilizada para modificação da população. Então, como é que funciona isso? Então, se cruzar fêmeas com machos que não têm Volbachia, toda a prole vai ter Volbachia, porque as fêmeas transmitem a Volbachia para a prole através dos ovos que elas põem. Então, solta isso no campo, esses mosquitos vão se cruzar com outros mosquitos e vão produzir prole que tem Volbachia e esse cruzamento aqui não vai funcionar. e então na próxima esses mosquitos vão se cruzar com mais mosquitos do campo e vai se selecionar e com o tempo a Volbachia vai se espalhar pela população de mosquitos no campo. Então, isso é uma coisa que funciona e se mesmo quando se solta em vez de soltar machos como no exemplo anterior aqui nós estamos soltando fêmeas que tem Volbachia e se soltar alguns machos que também tem Volbachia não é muito importante, mas só as fêmeas tem que ser fêmea porque só as fêmeas transmitem a Volbachia para a prole e isso funciona muito bem. Professor a Ingrid Alvarenga está perguntando qual a sua opinião sobre a estratégia adotada aqui no Brasil sobre soltar fêmeas com Volbachia. Isso vem daqui a pouquinho vou responder isso daqui dois slides. então isso aqui funciona e aqui está um artigo recente relativamente recente de revisão que conta a história de como em dois anos a Volbachia invadiu toda a população de Aedes Egipta na Austrália. então aqui é um exemplo disso como funciona na prática. E aqui é um exemplo atual de como isso está sendo utilizado no Brasil. Isso aqui é um projeto muito grande financiado pela Gates Foundation e que está sendo implementado pelo Luciano Moreira que está em Belo Horizonte por sinal o Luciano Moreira foi um postdoc meu há muito tempo atrás e depois ele fez um outro postdoc na Austrália com o Scott O'Neill e ele que fez uma descoberta muitíssimo importante de que um mosquito um Aedes Egipta que tem a volbáquia é incapaz de transmitir o vírus da dengue ou da do de outros vírus como zika por exemplo. Então a finalidade de introduzir a volbáquia nos Aedes Egipta do campo nas cidades por exemplo é que os mosquitos que anteriormente poderiam transmitir o vírus agora não podem. E aqui está um artigo recente que resume o que está acontecendo. Ops apertei o botão errado. Então aqui é o princípio a razão por isso é que a volbáquia em Aedes Aedes que tem a volbáquia não pode transmitir dengue em zika e isso é uma coisa que é muito eu acho que é muito favorável modificação da população e é uma coisa estável. Uma vez que se introduziu a volbáquia na população na cidade digamos não precisa fazer mais nada. A volbáquia se mantém na população naturalmente sem esforço nenhum da pessoa. mas infelizmente a volbáquia não funciona com mosquitos anofilinos no combate da malária. Então essa eu acho que é a resposta à pergunta mas se eu não se tenho uma dúvida adicional eu posso responder também. Então vamos então falar sobre a estratégia de modificar os mosquitos para que eles fiquem incapazes de transmitir o parasito da malária. O que se precisa fazer é primeiramente introduzir genes modificar geneticamente para que eles fiquem resistentes ao plasmódio. A próxima etapa é de fazer esses genes que rendem o mosquito incapaz de transmitir espalhar espalhar esses genes pelas populações de campo e se conseguir fazer isso nós estaremos controlando a malária. E como vão ver esse primeiro coisa foi feita é possível de genética de modificar geneticamente os mosquitos para fazê-los resistentes ao plasmódio mas essa etapa aqui é uma coisa que não está resolvida ainda. Essas vão ser as conclusões finais. Então eu vou mostrar como é que o plasmódio se desenvolve dentro do mosquito tem dois órgãos que são importantes para o ciclo do plasmódio no mosquito um é o intestino e o outro é um órgão pequeno que é a glândula salivar e o mosquito adquire o plasmódio quando ele pica uma pessoa infectada então com o sangue vem as formas reprodutoras que é o zigoto a fêmea e o macho e depois tem fertilização gerando o zigoto e o zigoto se transforma em um ocineto e o cineto ele migra pelo bolo alimentar dentro do sangue até chegar no epitélio intestinal e aí ele 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 o próximo ele tem que atravessar o epitélio intestinal e isso presta atenção a isso que essa etapa aqui vai ser importante para o que eu vou falar daqui a pouco e quando ele depois de atravessar ele forma uma outra uma outra forma que é o o cisto é um cisto que então começa a crescer e dentro do cisto se formam milhares de esporozoítos e quando o cisto fica amadurece ele solta esses esporozoítos na circulação da hemolinfa do mosquito e de todos os órgãos que os esporosítos entram em contato ele reconhece e invade som que é desculpa então aqui temos os 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 porozoítos circulando circulando na hemolinfa e como eu disse reconhece só um órgão que é a glândula salivar e ele invade essa glândula salivar e fica ali dentro e quando esse mosquito pica a próxima pessoa junto com a saliva saem alguns desses esporozoítos e é assim que a transmissão ocorre então um processo como vocês veem bastante complicado e como é que ele esse esse o plasmódio esse parasito faz isso tudo com só 5 mil genes é um mistério não só tem esses 5 mil genes tem que controlar a reprodução no mosquito mas também no homem no hospedeiro homem humano professor Marcelo sim desculpa a interrupção professor talis fez uma pergunta no nosso chat privado aqui ele perguntou se existe algum risco da volváquia usada em Hedes causar algum desequilíbrio ambiental em função da presença de volváquia em filarídeos na presença de volváquia em filarídeos em filarídeos não isso não 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 tem impacto ambiental nenhum porque os mosquitos os filarídeos tem volváquia mas essa introdução da volváquia nos mosquitos não tem impacto nos filarídeos e outra coisa importante é que a volváquia não causa nenhuma modificação do comportamento e nenhum outro aspecto da vida do mosquito então é uma bactéria que é completamente neutra em relação à biologia do mosquito então não há uma relação física direta entre a introdução da volváquia no mosquito com a presença do volváquia no filarídeos espero que eu que eu tenha entendido bem a pergunta que isso explica eu acho que o questionamento ali professor é porque assim quando a gente tem o girofilariose né o parasito no coração a volváquia ela é importante no processo de infecção da filária no organismo ocorreiro e até a própria patologia ocasionada pela girofilariose ela está muito relacionada com a presença da volváquia no coração aquela endocardite associada à filariose ela tem um componente ali associado à volváquia é uma coisa que eu e o professor Tales a gente sempre discutiu foi quando a gente trabalha por exemplo nessas nesses projetos onde você tem a volváquia sendo colocada em outros insetos para controle de vírus por exemplo como é o caso que a gente está discutindo aqui se haveria algum risco dessa volváquia que está sendo disponibilizada no ambiente de uma forma maior do que normalmente ela é encontrada se isso poderia como a gente está fazendo ali uma modificação ambiental isso daí levar a um desequilíbrio no sentido de a gente ter mais culics infectados com volváquia ou uma predisposição desses outros mosquitos com a filária em função da volváquia estar presente ali eu não conheço nenhuma relação entre a presença da volváquia no mosquito com a presença da volváquia na filária eu acho que essas duas coisas são completamente independentes eu não acho que haja uma troca de volváquia entre a filária e o mosquito então são se eu não talvez eu não tenha entendido bem a pergunta mas isso são coisas completamente independentes e a outra coisa é que a maioria dos insetos na natureza entre 60 e 70% já tem volváquia naturalmente e uma coisa que é por motivo desconhecidos por uma coincidência a aedes é uma exceção porque naturalmente não tem volváquia e isso é o princípio então essa volváquia foi resgatada de um outro inseto e inserida artificialmente num aedes e agora tem essa possibilidade de espalhar mas a presença da volváquia no mosquito e na filária são coisas independentes pelo que eu saiba não há troca de volváquia entre os dois organismos eu entendi bem ou eu não entendi bem a pergunta é entendeu entendeu e respondeu se eu entendi bem a pergunta as duas coisas são completamente independentes não há troca de volváquia e uma coisa funciona separadamente obrigada mas pode interromper como nós temos bastante tempo não importa de interromper então assim é que esse aqui é o ciclo do parasito do do plasmódio no mosquito e uma das etapas é ele ter que atravessar o epitélio intestinal aqui então então nesse tendo em vista todo esse ciclo qual é se a gente quer não sei se essa palavra existe em português mas engenheirar o mosquito geneticamente para ficar resistente ao plasmódio existe essa palavra engenheirar existe eu desconheço mas então introduzir essa então qual é a parte desse ciclo que a gente quer inibir quando estamos modificando o o geneticamente o mosquito qual é essa essa é uma decisão que a gente tem que tomar para começar essa estratégia então isso aqui então temos que pensar nos números em média o mosquito quando pica uma pessoa infectada ele ele adquire mais ou menos mil gametócitos machos e fêmeas e desses só mais ou menos só uma pequena fração 100 ocinetos são formados e esses ocinetos então migram no bolo alimentar para chegar até o intestino epitelio intestinal e só desses são cinco mais ou menos conseguem atravessar o epitelio intestinal e formar o ocisto e como já mencionei cada ocisto produz milhares de esporozoítos de esporozoítos então o número aumenta tremendamente e se considerando que esse essa parte aqui ocorre dentro do do intestino no lúmen do intestino e essa parte na hemocela então o argumento é que é o melhor parte do ciclo para controlar o parasito é no dentro do intestino do mosquito então o que se queremos modificar o mosquito geneticamente modificar o mosquito quais são as ferramentas que precisamos uma é precisamos saber como introduzir genes que construímos no nos tubos de ensaio como a gente pode introduzir esses genes no cromosomas do mosquito a outra outra coisa temos que identificar promotores que expressem os genes no compartimento específico no nosso caso no intestino e a outra coisa é precisamos identificar genes efetores como vamos chamar que são genes cujos produtos matam o plasmódio no mosquito mas ele não deve afetar o mosquito propriamente disto deve atacar somente o parasito então qual é qual é o que como é que se fizeram para produzir mosquitos transgênicos o primeiro inseto a ser transformado foi muito tempo atrás em 82 foi o adrosófila que é um inseto bem conhecido e usando elementos de transposição isso foi feito por Rubens Pralem aqui em Baltimore por sinal e só 16 anos mais tarde publicou a primeira transformação do mosquito o Aedes aegypti e dois anos mais tarde foi transformação do primeiro anofilino que é só anofilinos podem transmitir o parasito da malária isso foi em 2000 então esse foi o ciclo e dessa vez se usaram o GFP como um marcador de transformação que é a proteína de fluorescência então o promotor nosso laboratório identificou o promotor da carboxyperptidase que é um promotor de uma enzima de digestão carboxyperptidase e esse gene é ativado toda vez que o mosquito pica uma pessoa e ingere sangue e como ele o parasito vem também com o sangue a coincidência do tempo de quando isso é ativado é muito boa então toda vez que ele ingere sangue esse promotor é ativado então efetores aqui foi uma história de como nós identificamos o primeiro efetor nós usamos uma coisa chamada face display library fagos são essencialmente vírus que infetam bactérias e eles e outros grupos montaram bibliotecas de fagos que expressam peptídeos randômicos na superfície desses fagos então nós utilizamos uma biblioteca de fagos que expressa mais ou menos 10 a 9 diferentes peptídeos na sua superfície então um bilhão de peptídeos diferentes representados nessa biblioteca e o que fizemos deixa eu voltar aqui em vez de alimentar um mosquito com sangue nós infectamos os mosquitos com uma biblioteca de fagos que tem bilhões de peptídeos diferentes e ressuscitam em tampão então esses fagos tem a possibilidade de se interagir com os com epitélio intestinal então depois de alimentar a biblioteca de fagos nós dissecamos o intestino abrimos o intestino para remover todos os conteúdos e lavamos com tampão o intestino o epitélio intestinal e recuperamos só os fagos que se ligaram ao epitélio intestinal e esses fagos esses poucos fagos que se ligaram nós amplificamos numa com bactérias com e coli e repetimos essa seleção ficamos selecionando fagos que se ligam ao epitélio intestinal e foi assim que nós descobrimos nós descobrimos esse peptílio sim agora uma dúvida minha qual o papel da Esquerixa coli o papel é só de servir como hospedeiro para a multiplicação dos fagos é só para amplificar entendi obrigado façam perguntas mesmo então se põe uns poucos fagos numa suspensão de ecoli eles os fagos são essencialmente vírus eles vão invadir as células da ecoli e se multiplicar depois de multiplicar eles saem das células e infectam outras bactérias e assim elas os fagos são amplificados então lembram desse ciclo aqui e que o o cineto tem que atravessar o o epitélio o o que descobrimos é que esse esse fago aqui esse peptídeo que se liga ao epitélio ele bloqueia a travessia provavelmente porque esse peptídeo ele se liga ao receptor que o o cineto tem que reconhecer para poder atravessar então tem competição entre o peptídeo e o e o o cineto e se tiver excesso de peptídeo o cineto não consegue atravessar esse é o princípio da inibição esse foi um artigo que nós tínhamos que nós publicamos em 2001 e nesse meio tempo foi descoberta a maneira de fazer mosquitos anofilinos transgênicos então aproveitamos e nós construímos um gene que tem o promotor da carboxypeptidase o sinal de secreção a carboxypeptidase tem que ser secretada do epitelio intestinal dentro do lúmen e então esse sinal nós mantemos nós removemos a parte que codifica a enzima e substituímos essa com uma sequência que encoda um tetrâmero desse SM1 desse peptídeo então esse é o gene que introduzimos nos mosquitos junto com um outro gene que codifica o GFP Green Fluorescent Protein que deixa os olhos dos mosquitos florescentes professor temos mais uma pergunta do Fábio Costa de Porto Velho Rondônia ele pergunta qual é o gene em anófiles que impede a infecção por volbáquia e esse gene se expressa nas células intestinais do Hérdis não não se sabe qual é os fatores que deixam a volbáquia infectar o mosquito não se conhece qual é o mecanismo dessa infecção e não se conhece muito bem se tem por que que a volbáquia inibe a produção de vírus isso também não é muito bem conhecida tem teorias mas não se conhece bem mas no caso dos anofilinos se pensava há muito tempo que a volbáquia não pode ser não é encontrada em anofilinos e mais recém poucos anos atrás se descobriu anofilinos que tem volbáquia mas infelizmente não tem incompatibilidade citoplasmática um então não pode se espalhar pela população e dois a volbáquia no anofilino não inibe o ciclo do plasmódio então por isso que eu descartei essa possibilidade de de volbáquia interferir com o ciclo do plasmódio quando eu respondo as perguntas às vezes eu mal entendo a pergunta então me indique se eu se eu não respondi a pergunta certa por favor me me diga e eu tentarei e tentar responder de novo foi essa eu respondi corretamente a pergunta ou mal entendi eu creio que respondeu corretamente então tá bom obrigado professor tá bom então voltando ao nosso mosquito transgênico como eu disse transformamos o mosquito com esse esse gene mais um que deixa os os olhos do mosquito fluorescente como estão vendo aqui então foi assim que se pode identificar facilmente qual é o mosquito que é transgênico e qual não é transgênico então aqui é o não transgênico porque os olhos não são florescentes e aqui é o transgênico então para saber se esse mosquito aqui interfere com o ciclo do plasmódio o que fizemos é alimentar uma mistura de transgênico e não transgênico num camundongo infectado com o plasmódio de roedor é plasmódio um perguê então todos os mosquitos do transgênico tanto transgênico quanto não transgênico adquirem o mesmo número de plasmódios de do parasito então e depois vamos ver qual é a proporção dos 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 parasitos que se desenvolvem em os cistos no tipo selvagem e no transgênico e a resposta é a seguinte nos não transgênicos em média tivemos 93 os cistos por intestino e para os transgênicos só 18 então houve uma inibição de 82% na transmissão da do desenvolvimento e além de mais do mais uma certa proporção dos transgênicos não foram infectados tinham zero os cistos então foi o esse foi o primeiro transgênico que onde o ciclo do plasmodium é suprimido então lembrando aquele slide anterior é possível de criar um mosquito transgênico que seja restrito que restri restringe o desenvolvimento do plasmodium a resposta é sim professor sim por favor esse slide nós temos aí um índice de alcance que variou de 69% a 95% e essa taxa de variância me parece muito alta e o 82% seria uma média né isso então você tem alguma explicação para essa grande variabilidade em relação aos transgênicos sim boa pergunta qualquer mosquito mesmo não transgênico se você alimentar um mosquito não transgênico num camundão infectado não todos os mosquitos vão ser vão ter o mesmo número de ocistos e a variabilidade é enorme e a razão vão ter mosquitos que tem vão dizer que vão formar digamos nesse num experimento que tem uma média de 93 ocistos por intestino alguns desses mosquitos vão formar centenas 300 tem 300 ocistos outros tem 100 e outros tem 5 ou 10 e a variação é enorme e de um mosquito para outro se bem que em princípio todos são geneticamente em princípio deveriam ser idênticos e por que essa tem essa variação enorme ninguém sabe então essa é a razão porque tem essa variabilidade enorme por isso que seriam características do próprio hospedeiro que recebeu isso isso não tem nada a ver com os transgênicos qualquer mosquito se for por exemplo se formos um exemplo mais realístico fomos para o campo digamos porto velho onde tem muita malária e pegamos mosquitos na natureza a maioria deles vão ter zero parasitos mas muitos alguns dos mosquitos vão ter podem ter uns 50 dezenas de oscistos e outros quase nenhum um ou dois oscistos em média na verdade é cinco e mesmo se a gente fizer um experimento onde pegamos sangue infectado de um paciente e alimentamos mosquitos descendentes de mosquitos da natureza tem essa variação enorme que eu já mencionei e a razão dessa variação ninguém entende é um fato que existe obrigado professor então é possível produzir um mosquito transgênico que seja resistente ao parasito a resposta é sim então a próxima etapa vai ser de como é que se introduz esses genes em mosquitos na natureza e para isso isso em inglês se diz drive mechanism gene drive não sei como é que se diria isso em português gene drive direcionamento genético não é direcionamento drive é uma coisa ativa para espalhar os genes na população da natureza eu vou continuar usando o gene drive mesmo porque é o mais claro então teve muitas propostas com o tempo de como fazer isso eles estão todos em cinza aqui mas na realidade só uma maneira só uma estratégia é que é viável é que é usando o CRISPR Cas9 uma coisa que eu penso que muita gente já tenha ouvido falar então o que que é esse CRISPR como é que funciona esse CRISPR Cas9 genetic drive então a maneira que isso funciona é o seguinte todos os organismos são diploides significando que nós temos duas cópias de cada cromossomo e digamos esse aqui é o gene que inserimos em um cromossomo esse gene esse construto aqui tem três genes um encoda o gene Cas9 e o que que a proteína Cas9 faz a proteína Cas9 introduz corta o DNA a dupla fita do DNA e faz um corte da dupla fita o outro gene é o que se chama G-RNA G-Guide guia RNA guia então isso aqui encoda não uma proteína mas um RNA esse RNA tem duas propriedades uma ele faz essa estrutura que se liga a a enzima Cas9 a outra propriedade é que ele tem essa pequena sequência que é complementar essa sequência onde foi introduzido esse gene anteriormente então tem essa sequência então o próximo e esse cargo aqui pode ser qualquer coisa pode ser uma proteína que iniba o SM1 por exemplo pode ser uma proteína que iniba o ciclo do 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 mas nós vamos nos concentrar aqui nesses dois genes aqui então como eu mencionei esse RNA se associa ao a enzima Cas9 e ele vem ele vem aqui ele reconhece esse complexo entre guia RNA guia e o Cas9 ele reconhece essa sequência aqui no outro cromosomo X e quando ele reconhece essa sequência o Cas9 introduz um corte na dupla da dupla fita DNA e agora entra o sistema de DNA repair como é que se diria isso em português sistema reparo do DNA DNA do reparo isso é um sistema que todas as células têm quando tem quando o DNA é danificado entre esse sistema que já existe na célula que digere essa onde ouve esse corte ele digere o DNA e restaura ele repara copiando a sequência equivalente no outro cromosoma e com isso se introduz esse mesmo gene no outro cromosoma então vou fazer uma pausa aqui para ver se conseguirem entender como é que funciona o CRISPR-Cas9 isso é fundamental para entender a próxima etapa professor aproveitando a pausa havia uma mesquita tem uma pergunta ela perguntou se essas modificações genéticas funcionam para todas as espécies de plasmodium incluindo o plasmodium falcíparum sim isso é uma boa pergunta primeiro antes de responder essa pergunta isso aqui tudo está gene drive do mosquito isso aqui é para o mosquito não é para o plasmodium porque como nós vamos ver se entenderam bem e a resposta direta pergunta sim o CRISPR-Cas9 funciona também no plasmodium mas não como gene drive mas como a maneira de modificar os genes a constituição dos genes do plasmodium seja a introdução de um novo gene ou inativação de um gene existente respondi corretamente ou eu acredito que sim tá bom tem mais uma pergunta aqui professor pois não a pergunta é como o senhor vê a aplicação da metodologia da volbáquia na prática pensando que as pessoas não se preocupam apenas com a transmissão do vírus no caso do edis mas também pelo incômodo com as picadas no sul do Brasil por exemplo como tem uma baixa taxa de transmissão do vírus as pessoas se preocupam com mais se preocupam mais com incômodo por picadas alergias incômodos em geral do que com a própria doença então será que essas pessoas aceitariam a soltura de mais mosquitos mesmo sendo modificados geneticamente sim então a resposta é que a proporção de mosquitos as fêmeas que são introduzidas para a implementação dessa estratégia comparada com a população local é bem pequena essa é uma coisa a outra coisa é que uma vez que um número suficiente de mosquitos estejam introduzidos na natureza se para de introduzir novos mosquitos e a volbachia como mencionei ela se espalha por si só então situação final é o equilíbrio normal é atingido e esse aumento de número de mosquitos é muito pequeno e transitório então não é uma coisa que se deva se preocupar muito e eu quero introduzir esses mosquitos com volbachia comparado com o problema de aumento de picadas acho que os benefícios são enormemente mais importantes do que os problemas isso é assim que eu argumentaria esse ponto e também a soltura é só de machos não é professor? como é? a soltura é só de machos não é só de fêmeas no caso da volbachia é só de machos diminuir a população então para diminuir a população com a volbachia só machos para diminuir a população com mosquitos geneticamente modificados seriam só as fêmeas não para geneticamente modificada não se usa a volbachia sim para disseminar a volbachia na população aí você usa a fêmea exatamente sim e os machos inibem a prole exatamente e o que eu mencionei é que o número dessas fêmeas que se introduz é relativamente pequeno e então o incômodo da população local é relativamente mínimo em relação a sua pergunta sobre a compreensão do CRISPR-Cas9 eu vou tentar dar o meu feedback para ver se corresponde pois não há então uma replicação do sítio ativo e uma tentativa de reparo por excisão desse DNA que acontece pela junção da Cas9 com o RNA isso ele acaba substituindo esse sítio ativo esse sítio alvo e forma um sítio que está bloqueando uma ação específica exatamente exatamente então é uma rescisão que ocorre mesmo então daqui para cá essa seta é catalisada pelos genes que são expressos aqui e essa seta aqui daqui para cá é catalisada por mecanismos já existentes na célula então aproveitando então tem para por isso em o que está o que se tem acontecido até agora é que o pessoal não está usando esse terceiro gene aqui mas está usando esse gene drive aqui para inativar certos genes essenciais se esse gene aqui é essencial para a reprodução digamos para fêmeas de viverem então isso está sendo utilizado para diminuição da população restrição de população e não modificação se esse gene não for importante e a introdução desse cargo aqui desse efetor for importante então temos a aplicação do gene drive para modificação de mosquitos se no entanto o gene alvo aqui é um gene essencial para a sobrevivência do mosquito se pode utilizar o gene drive para redução da população é importante de professor de entender perdão pela interrupção então no caso acontecerá uma uma diminuição da população de forma hereditária impedindo que a prole ela manifeste determinados genes isso exato isso se se utiliza isso para inativar esse gene alvo no caso de modificação de população esse alvo aqui seria uma parte do cromosoma que não encoda nenhum gene por exemplo que é neutro então nós teríamos só a expansão desses genes na população sem afetar o mosquito propriamente dito então basicamente é muito parecido com a metilação do DNA onde onde se tem alguns sítios que podem ser ativos ou ativados ou inibidos só que a metilação de de do das metilação é mais das estonas e ou do DNA também mas isso isso aí é mais instável essa metilação pode pode ser diferente de uma geração a outra e se modificar enquanto aqui é a introdução de um gene no mosquito e essa coisa bem permanente então será permanente não haverá então modificação depois dessa cadeia de código exatamente perfeito excelente então é assim que funciona se alguma outra dúvida não então vamos ver como é que funciona isso aqui é genética básica se temos digamos um 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 mosquito transgênico com com um gen com o nosso gen aqui é tira zigota cruza com um tipo selvagem nós no prole na próxima geração temos metade dos mosquitos com o gen e a outra metade sem o gen se depois cada um desses mosquitos se cruzam com não transgênicos a próxima geração 25% só será conter o gen e assim por diante com o tempo esse gen vai ser diluído então isso aí é coisa básica genética básica agora vamos considerar o gene drive CRISPR Casano gene drive começamos com a mesma situação então quando se na na próxima geração cada vai ter inicialmente vai ser essa situação mas o que acontece é que esse gen aqui vai ser copiado no outro cromosoma daqui então fica em vez de ser heterozigota todos os genes vão ser homozigota então esse quando se cruzar com um tipo selvagem aí cada geração vai produzir 100% de homozigota porque o gene é amplificado a cada geração da maneira que eu expliquei no slide anterior é assim que o gene drive funciona CRISPR gene drive funciona alguma dúvida alguma pergunta então a diferença daqui para cá é que aqui tem um gene e o heterozigoto e o outro não tem o gene e fica por isso mesmo e com isso fica diluído mas aqui toda vez que se gera uma prole com um gene o gene fica copiado para outro então é assim que o gene se espalha então nenhuma dúvida ficou claro então se quiserem aprender mais de como funciona tudo que tem uma série de referências se quiserem se aprofundar um pouco nessa na literatura de estar aqui e como eu já mencionei para Joazina se vocês quiserem esse arquivo com esses slides estão à disposição então vocês podem vão ter acesso a essas referências então agora qual é o problema para gene drive não é é ótimo em teoria mas não é perfeito uma coisa é que não é coisa fácil eu não mencionei não entrei em detalhes tem certos problemas na introdução do dessa estratégia na prática eu não entrei em detalhes mas estão nesses artigos que eu mencionei outro problema é que para nofelinos não tanto para aedes mas para nofelinos eles tendem a produzir populações que ficam geneticamente isoladas reprodutivamente isoladas então se não tem cruzamento o gene não pode se espalhar então essa é uma coisa bastante comum na África onde tem muito e talvez no Brasil também a outra coisa é que tem muitos mosquitos vetores diferentes espécies de mosquitos vetores e para isso você teria que se introduzir esse gene drive para cada um desses vetores é um outro uma outra barreira potencial e a outra coisa é se for utilizar o gene drive for utilizado para redução de população vai ter o problema do nicho biológico que fica vazio que eu mencionei no começo dessa apresentação professor sim a Alexandra Chagas está perguntando como acontece na prática a introdução dessa técnica e se existe alguma região onde os mosquitos já estão sendo introduzidos sim a resposta é não não foi introduzida ainda na prática mas está com está com planos próximos eu penso que em mais ou menos dois três anos os primeiros ensaios de introdução desses mosquitos com gene drive vão ser vão acontecer na África na Burkina Faso e esses gene drive vai ser para a população de redução não para espalhar a introdução de genes na população o que do ponto de vista de regulatório é mais fácil de justificar que os genes vão se matar os mosquitos mas os genes não vão se espalhar pela natureza então uma alternativa que nós estamos trabalhando por algum tempo é em vez de expressar esses genes que restringem o desenvolvimento do plasmodium mosquitos em vez de expressar esses genes do mosquito expressar eles de bactérias que vivem dentro do intestino do mosquito isso é uma população de modificação e aqui a lógica é a seguinte todos os mosquitos como todos os outros organismos incluem nós têm bactérias no intestino e não só isso quando eles ingerem sangue o número de bactérias aumenta exponencialmente dramaticamente isso é lógico de entender porque as bactérias usam os nutrientes do sangue para se dividir e reproduzir e se então essas bactérias produzem compostos antiplasmódios e se o sangue estiver infectado esses plasmódios vão ser matados pelos antiplasmódios então essa é a lógica então nós utilizamos isso não estou mostrando os dados porque já é um artigo bastante antigo então o que fizemos primeiro temos que utilizar a bactéria certa e por isso o que eu estou dizendo é que ele tem que ser bem adaptado ao mosquito o intestino do mosquito ele tem que também ser fácil de crescer no 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 laboratório e também de ser modificado geneticamente no laboratório e usando esses critérios nós isolamos a pantoe aglomerance dos mosquitos da nossa colônia aqui e a pantoe aglomerance aceita todas as ferramentas que se usam para modificação de cola então é bem favorável e está bem adaptada aos mosquitos então sim mais uma pergunta do Fábio Medeiros da Costa ele indaga com relação aos benefícios na redução da doença versus a perda do nicho ecológico quais impactos ecológicos prevêm caso no caso da perda do nicho quais são os impactos previstos na perda desse nicho e outras espécies de mosquito não ocupariam nicho muito boa pergunta é a primeira coisa é que pelo que eu saiba nenhum outro organismo na natureza depende da presença do mosquito eu acho que eu penso a minha opinião é que é um dispensável e agora a outra parte da pergunta é muito boa se mata um mosquito pode uma outra espécie entrar na população aí depende se a gente está usando inseticida para diminuição da população então eu penso que vai nenhum outro mosquito vai poder entrar nesse nicho biológico se a gente está utilizando uma estratégia de gene drive então isso é um fato certo e essa é uma das desvantagens que eu mencionei tem duas possibilidades ou esse novo mosquito é um bom vetor nesse caso é um problema sério e outra possibilidade é que outro mosquito que está preenchendo esse nicho biológico não é um vetor no caso nesse caso não haverá problema então depende de todas essas considerações se for inseticida eu penso que nenhum outro mosquito vai ser vai poder entrar nesse nicho biológico se for gene drive aí poderia haver problemas e é por isso que modificação de população como eu estou apresentando agora é uma solução possível professor o Ellerson Rocha perguntou sobre a paratransgênesis já existe alguma lei ou algo parecido que esteja aprovado nos Estados Unidos para o uso de bactérias geneticamente modificadas da natureza questões éticas ou o uso dessas bactérias o Ellerson é aluno da Tadei de Manaus eu já já estive em contato com Ellerson e a resposta é não não a situação é semelhante a do mosquito transgênico não há nenhum projeto aprovado para a introdução de bactérias geneticamente modificadas na natureza mas esta é uma possibilidade que eu penso que em poucos anos se tornará realidade essa é a minha impressão e eu vou mencionar um fator importante no fim dessa apresentação então voltando aqui identificamos pantoia como uma bactéria favorável nós modificamos geneticamente usando as ferramentas que se usa para ecole para expressar e secretar efetores como como mencionei antes efetores são produtos que restringem o crescimento do plasmódio e o que foi importante também não somente expressar esses efetores mas também secretar das bactérias porque se o produto ficar dentro das bactérias não pode atingir o plasmódio que está fora então introduzimos essas geneticamente modificadas pantoia nos mosquitos e depois depois de um dia infectamos esses mosquitos contendo essas bactérias modificadas e alimentamos com sangue infectados e nós vimos que teve uma inibição entre 86 a 98% de desenvolvimento do plasmódio no mosquito e é uma redução importante na proporção dos mosquitos que contém um plasmódio na maioria dos mosquitos restringe de maneira tal que o número de plasmódios no mosquito é zero essa que é prevalência prevalência então isso aí foi no laboratório funciona bem então a próxima etapa é como é o mesmo aqui com os mosquitos transgênicos como é que a gente pode espalhar bactérias desse tipo na natureza e aqui veio uma observação que foi feita por um postdoc no meu laboratório ele identificou uma outra bactéria que foi estava presente em um mosquito da nossa colônia é uma bactéria serrácea que nós chamamos AS1 então a primeira coisa que fizemos é introduzir um gene de GFP para render a bactéria fluorescente assim a gente pode seguir o que acontece e o importante é como essa foi identificada essa serrácea não foi isolada do intestino mas surpresa foi isolada do ovário do mosquito se pensava que o ovário e toda a hemocela do mosquito seja acética que não tem bactéria nenhuma mas isso não foi o caso nós isolamos essa serrácea de um ovário do mosquito e como disse rendemos a bactéria fluorescente com GFP alimentamos mosquitos e depois damos uma alimentação de sangue e quando dissecamos os ovários a bactéria estava no ovário então alimentamos as bactérias foi para o intestino e como é que elas saíram do intestino e entraram no ovário nós não sabemos qual é o mecanismo mas lá estão as bactérias é uma propriedade especial dessas bactérias e não só isso e quando coletamos ovos postos por essas fêmeas as bactérias estão na superfície dos ovos estão aqui a fluorescência no ovo postos pelas mosquitos fêmeas e esses ovos são postos na água e o que acontece é que essas bactérias entram em contato com a água e começam a crescer na água não só isso mas uma coisa surpreendente foi quando a gente alimentamos essas bactérias florescentes mosquitos machos elas acabam aparecendo nas glândulas acessórias do mosquito na fêmea eles vão para o ovário nos machos vão para as glândulas acessórias qual é a função dessas glândulas acessórias dos machos elas produzem o fluido que manda os espermas para transferem os espermas do macho para a fêmea quando eles acasalam então o líquido que é produzido para transferência dos espermas no acasalamento é produzido por essas glândulas acessórias então quando esses machos se acasalam com as fêmeas eles transferem as bactérias florescentes junto com os espermas transmitido horizontalmente ou sexualmente do macho para a fêmea então em vista dessas propriedades nós fizemos o experimento laboratório onde nós montamos professor sim desculpa interrupção mais uma vez não não essas bactérias foram encontradas então em ovos são encontradas também nas fezes devido à presença delas no intestino sim também estão no intestino tanto no intestino como nos ovários Obrigado Então montamos uma gaiola de mosquitos contendo 190 fêmeas e 190 machos e nessa gaiola nós introduzimos 10 fêmeas que tinham sido alimentadas com serrácea marcadas com fluorescência vermelha então 10 de 200 é 5% das dos mosquitos das fêmeas nessa gaiola tem a serrácea e também introduzimos nessa gaiola 10 mosquitos os machos contém contendo serráceas verdes com fluorescência verde de novo 5% então essa gaiola contendo uma minoria de mosquitos contendo bactérias florescentes e então o que fizemos alimentamos todos esses mosquitos com sangue para que as fêmeas produzam ovos e depois cultivamos pomos esses ovos na água e alimentamos para produzir larvas e quando nós examinamos as larvas 100% das larvas tinham as bactérias vermelhas e verdes como é que a gente passa de 5% para 100% como é que possível a ideia é que para as serraças verdes que já estavam nas fêmeas quando elas botam os ovos as bactérias começam a crescer na água e as larvas que eclodem desses ovos todas as larvas vão ingerir bactérias e para as vermelhas no acasalamento os machos transferem as bactérias para as fêmeas e quando transferem elas vão para os ovários e com isso elas vão para os ovos e para água também isso funciona então aqui temos as larvas aí quando essas larvas ficam adultas examinamos 100% dos adultos têm as duas bactérias vermelhas então passamos de 5% a 100% e isso na prática é o equivalente de gene drive professor em quanto tempo passou de 5% para 100% uma geração uma geração temos aqui a gaiola botaram ovos produziram larvas que já contém 100% a gaiola tem 5% as larvas tem 100% e os adultos também e depois não sei se vai estar no próximo slide ou não o que nós fizemos nós pegamos esses adultos aqui pegamos esses adultos e mantemos e produzimos a próxima geração e 100% da próxima geração tinha as duas bactérias então elas não só os adultos adquiriram as bactérias mas a situação estável elas continuam transmitindo para a próxima geração e aí pegamos a próxima geração e produzimos uma terceira geração e de novo a terceira geração tinha as duas bactérias então aqui está uma possível solução de como introduzir essas bactérias no campo professor houve uma quantificação dessas bactérias quantas foram provenientes das fêmeas e quantas foram provenientes dos machos sim as bactérias que vêm das fêmeas as verdes tem mais são transmitidas mais eficientemente porque é uma transmissão direta a transmissão das vermelhas elas têm que passar umas poucas bactérias são transferidas para as fêmeas no acasalamento e daí elas vão para os ovos e o número de de bactérias vermelhas é menor que o número de bactérias verdes mas ela mesmo sendo em números menores ela continua sendo as duas continuam sendo transmitidas professor a Isabela Ávila perguntou se não houve queda da população queda da população não isso é importante não sei se eu tenho nós testamos o efeito dessa bactéria no mosquito se tem um um custo de como é que se diz em português fitness fitness cost fitness é aptidão é não é bom se tem um custo da aptidão do mosquito se afeta algum de alguma maneira a biologia do mosquito ou não e a resposta não afeta essas raças são completamente neutras em relação à vida do mosquito produzem o mesmo número de ovos a mesma proporção dos ovos eclodem produzem larvas e a vida média de mosquitos que tem serrácia comparado com aquelas que não tem é a mesma então não tem diferença nenhuma então completamente neutra em relação à biologia do mosquito então agora a próxima etapa é bom aqui temos as bactérias mas essas bactérias essas raças não tem efeito muito grande na viabilidade do plasmódio no mosquito então precisamos introduzir genes nessas bactérias que inibam o ciclo do plasmódio no mosquito que tipo de genes estamos considerando que são esses os efetores que eu tenho me referido um deles é fosfolipase A2 isso foi um gene uma proteína como o nome indica a função ela digere lípidos lipídios e mesmo a fosfolipase inativada quando ela inibe o ciclo do plasmódio porque interfere com a travessia do epitélio intestinal e não se sabe muito bem porque o mecanismo mas se pensa que é porque a fosfolipase mesmo inativada se associa com a membrana do epitélio intestinal e com isso dificulta a travessia esse é o que se pensa o modo de ação depois tem peptídeos antimicrobianos Shiva Scorpion Melitin esses peptídeos eles têm a propriedade de inserir na membrana do plasmódio do parasito e formar um poro e com esse poro todos os os solúveis os sais que estão dentro no citoplasma do parasito elas saem e com isso o parasito morre e uma propriedade importantíssima é que essa introdução na membrana é seletiva ela se introduz na membrana dos plasmódios mas não em membranas do mosquito ou de mamíferos é bem seletivo e são muito efetivas em matarem o plasmódio outra é o produto é um produto de um outro projeto não relacionado a esse eu não vou eu preciso de uma aula inteira para explicar tudo mas o resumo bem rápido é que o plasmódio para se desenvolver no no mosquito eles precisam se associar com uma proteína do do sangue do plasma que é qual é o nome da proteína eu tenho um bloqueio mental bom isso vai me ocorrer mais tarde então essa proteína abundante do plasma tem que se associar ao plasmódio para que ele possa se desenvolver professor é uma proteína abundante é bem abundante seria imunoglobulina ou albumina não é uma proteína que está relacionada a dissolução de clote de coágulos coágulos plasminogênio plasminogênio ah sim então o plasminogênio tem que se associar ao parasito e o plasminogênio quando é associado com parasito ele se transforma é ativado em plasmina que é uma protease isso que ajuda o plasminogênio a se movimentar no bolo sanguíneo então para o para ele se associar com o parasito ele identifica uma uma sequência de quatro aminoácidos duas das quais são lisina então o que nós fizemos é produzir esse peptídeo com lisinas bem em grande quantidade nós fizemos produzimos as bactérias que produzem esse peptídeo que compete com o plasminogênio para associação com o parasito e com esse peptídeo com essa competição então o desenvolvimento do parasito para ele não consegue se desenvolver essa é a base desse peptídeo que é produzido pela bactéria depois tem mp2 aqui outra história muito longa mas esse peptídeo é um parente do sm1 que eu me referi anteriormente ele também se associa com o epitélio intestinal do mosquito e bloqueia a travessia do ocineto e depois fizemos um outro construto que produz uma série desses peptídeos desses efetores e nossos controles nas infecções não alimentar os mosquitos com bactérias ou bactérias que produzem só o líder que transfere a proteína de dentro da bactéria para fora para secreção da bactéria então é uma coisa neutra então o experimento que fizemos é nós produzimos serrácia que secreta esses efetores alimentamos alimentamos os mosquitos com essa serrácia e depois alimentamos esses mosquitos contendo essas serrácias em camundongos infectados para infectar os mosquitos e depois para saber se o plasmódio se desenvolveu bem ou não dentro do mosquito nós contamos os cistos o cisto é a forma depois da travessia do epitélio intestinal e aqui estão todas essas bactérias que me referi e aqui é o resultado nós temos que em média 98% 98 ocistos por intestino no controle e diferentes efetores inibiram por em quantas diferentes nós tivemos a bactéria não bactéria até a bactéria tem um certo inibição a bactéria inibe parcialmente mas com efetores a inibição chegou a 97% 91 93 97 85 por exemplo aquela que produz vários efetores inibiu 91% professor sim aqui está difícil de eu conseguir enxergar mas a minha questão é a seguinte esse scorpions que seria um conjunto de aminoácidos não é isso? isso ele teve uma inibição um efeito muito parecido com esse último que foi uma junção de vários outros sim então ele por si só não pode ser o grande responsável pela ação? pode essa diferença entre digamos de 97 93 91 essas diferenças não são estatisticamente significativas não é se nós fizermos mais isso aqui foi um produto de três experimentos independentes se fizermos três mais é possível que esse número vai ser maior do que esse não é uma coisa significativa o importante é que a inibição foi muito forte essa que é a mensagem principal então aqui então temos uma bactéria serrácia que não só pode se espalhar em população populações de mosquitos mas também fortemente inibir o desenvolvimento do parasito no mosquito inibir o ciclo do plasmódio no mosquito outra coisa é que isso é coisa mais prática para obter permissão para introdução dessas bactérias a serrácia não é uma bactéria exótica mas ela ocorre naturalmente em mosquitos em qualquer mosquito tanto na África quanto no Brasil não é uma não é uma bactéria exótica outra coisa é que nós testamos essas bactérias com Anophilis Gambi que é um mosquito africano com Anophilis Stevenseye que é um mosquito da Ásia e nós testamos inibição com plasmódio de roedor Berge e plasmódio humano plasmódio falcíporum e a inibição é idêntica então é uma uma ferramenta universal que pode se utilizar qualquer vetor e qualquer parasito é uma vantagem e a outra coisa que é importante salientar é que nós não estamos falando que vamos agora usar para transgênese e esquecer todo o resto nenhuma ferramenta é perfeita então o importante é que para transgênese pode ser utilizada junto com inseticidas são compatíveis compatíveis com outras medidas de supressão de população e pode ser utilizados também com mosquitos geneticamente modificados nós temos um artigo em preparação onde nós medimos a eficiência de mosquitos geneticamente modificados por si mosquitos modificados para transgênese e os dois e muito claramente quando se tem os dois no mesmo mosquito bactérias genéticas modificadas dentro do mosquito genéticas modificadas a eficiência de bloqueio é muito mais alta então é uma coisa compatível então o que agora o que vem agora é uma pergunta que já foi feita nós vamos testar isso todos os experimentos que eu mostrei estão feitos em laboratório agora queremos fazer em em lugares semifield em ambientes que são muito semelhantes ao campo aberto e nós temos esse estamos fazendo uma colaboração com pessoal da Burkina Faso que tem esse equipamento e um grande um grande challenge um grande empecilho vai ser de obter permissão de agências regulatórias essa não é uma coisa trivial vai ser um grande problema e nesse sentido eu posso eu vou mencionar um outro projeto que está sendo que vai sair vai ser publicado em futuro próximo do meu colaborador do antigo colaborador na China Siba Wang ele identificou uma serrácia naturalmente que ocorre naturalmente no campo e que inibe muito eficientemente o plasmódio então nós temos uma serrácia que pode se espalhar pela população de mosquitos e não é geneticamente modificada isso vai facilitar enormemente a introdução na prática mas isso vai ser ainda vai ser tentado em futuro próximo eu espero e depois finalmente em maneira geral mais filosoficamente como é que nós vamos conquistar a malária nós falamos de modificação genética de mosquitos e bactérias nós temos drogas que podem curar pessoas infectadas nós temos inseticidas que tem sido muito eficientes mas estão perdendo um pouco a eficiência nós temos vacinas que estão sendo desenvolvidas ainda não temos uma vacina final então a questão que se pode perguntar agências financiadoras devem dar preferência a qual ferramenta e a resposta é muito simples eu acho que é só a combinação nós temos que juntar tudo todas as ferramentas que temos e só tudo junto vai poder funcionar no fim para erradicação obrigado professor uma última questão eu não sei nem se é absurdo pensar dessa forma mas como diria o professor Tardes passando para o campo das ideias já que esse conjunto de aminoácidos é capaz de interferir na microbiota intestinal de mosquitos e ele apresenta alta efetividade para combater o plasmódio seria interessante ou seria viável acho que a palavra correta é viável que se inserisse estudos que se iniciassem estudos também com a microbiota humana sim acho que essa estratégia que eu mencionei não vai afetar a microbiota existente do mosquito então a microbiota em geral a composição da microbiota em geral não é modificada somente pela presença de uma uma bactéria adicional essa é uma uma observação a outra coisa usar uma estratégia semelhante para os seres humanos eu acho que teoricamente é uma coisa que se pode pensar em introduzir mas primeiro se precisa identificar uma doença que se possa combater com uma paratrangênese humana eu nunca pensei nessa nesse fato precisaria identificar mas já se sabe coisas recentes que a composição da microbiota humana faz uma diferença grande na saúde das pessoas então não é uma coisa impossível mas que eu acho que em futuro próximo vai ser difícil de implementar mas eu posso ver isso sendo implementado num futuro médio ou mais distante até porque no caso da malária a destruição é hepática para a malária eu acho que isso não é viável porque como você mencionou começa a infecção começa no fígado e depois vai para o sangue e está fisicamente muito distante das bactérias do intestino se bem que do ponto de vista da infecção humana nós publicamos um artigo recentemente saiu há poucos dias atrás no Science Advances onde modificamos fazemos um mosquito transgênico que secreta uma proteína humana que inibe o desenvolvimento do plasmódio no ser humano ou em mamífero eu não isso seria uma outra apresentação de uma hora mas não vou poder dizer mas esse artigo está no último se procurarem Science Advances e fizerem uma busca com o meu nome vocês vão encontrar esse artigo isso isso tem relação mais próxima aos seres humanos alguma outra pergunta Sidney pode abrir seu áudio você já está bem boa noite a todos primeiramente agradeço a disponibilidade de todos que estão participando eu sou professor Sidney da UFLA gostaria de reforçar os agradecimentos ao professor Marcelo por ter aceitado o convite e parabenizar pela brilhante apresentação e trabalho professor eu tenho algumas perguntas rapidinho um pouco mais genéricas na verdade o senhor já trabalhou com anofelinos da Amazônia como anófeles aquasales anófeles darling tem interesse de fazer pesquisas com espécies da Amazônia que são vetores do plasmódium na verdade eu tive um projeto em Manaus onde íamos tentar usar essa serracea para ver se inibe a transmissão mas o meu tempo foi restrito e não consegui conseguir completar o o projeto fiz em colaboração com o pessoal da da Fiocruz de Manaus mas no fim não deu e também com o Instituto de Medicina Tropical que tinha que tinha os mosquitos aquasales mas é uma coisa perfeitamente viável e aliás seria uma coisa interessante de tentar ver se se pode especialmente usar essa serracea não transgênica seria uma coisa que seja mais viável para tentar criar uma coisa mais fácil de obter permissão das autoridades para usar essas bactérias não transgênicas serracea que é comum de encontrar em mosquitos é uma coisa que se poderia considerar é interessante professor e perceba que aí nós fazemos uma deixa que para tentar reaproximá-lo do Brasil seria excelente ver o único mais próximo também cientificamente de nós e por último professor eu gostaria de perguntar na sua conclusão é interessante ver como o senhor termina de uma forma enfática e eu pergunto o seguinte diante de tudo que a malária representa no mundo em que o senhor acredita mais no controle ou na erradicação da malária as duas coisas não podem ser separadas você não pode ter erradicação sem controle então vem controle primeiro e depois erradicação e a medida que a gente vai aprendendo de como controlar melhor no fim o resultado vai ser a erradicação e para manter erradicação vai ser mais importante muito importante de ter modificação da mosquitos da população de mosquitos ao invés de erradicação de diminuição da população que modificação é estável e diminuição da população é instável a medida como eu mencionei no nicho biológico se parar a ação de população redução volta tudo a estaca zero perfeito muito obrigado professor mais uma vez agradeço e foi um prazer em conhecê-lo passo a palavra então a Josiana estou à disposição Lucas você quer falar alguma coisa antes de eu fechar só um agradecimento ao professor excelente palestra o tema me fascinou que ele tenha fascinado a todos e muito obrigado de coração foi um prazer professor só para fechar fazer uma consideração final aqui eu achei assim fantástica a palestra todos os comentários dos chats ali depois se eu puder acompanhar né então vários elogios a apresentação esse último slide onde o senhor coloca a erradicação e todos os fatores que tem que ter um conjunto ali né isso é fantástico para qualquer doença que a gente pensar né às vezes existe aquela disputa entre uma metodologia e outra uma técnica e outra quando na verdade a soma de esforços é sempre melhor né quando a gente pensa em controle quando a gente pensa em saúde pública quando a gente pensa em trabalho né em equipe então a conjunção de fatores é sempre muito mais importante do que as coisas de forma isolada então eu acho que o senhor fechou assim a palestra foi excelente e fechou de forma brilhante com esse slide onde a gente vê que tudo é importante cada trabalho que é feito é importante cada estudo cada passo dentro da ciência tem sua contribuição e essa soma faz com que a gente tenha essa grandeza que é a ciência né que hoje nos a gente vê com essa pandemia que a gente está vivendo a gente conversou um pouquinho antes tudo que a gente precisa é de respostas e as respostas a gente consegue com essa conjunção de fatores com essa soma de esforços com as parcerias com as integrações e falando nessa integração eu achei assim fantástico o aceite do convite pelo senhor para poder estar aqui com a gente hoje então é um prazer a gente conversou um pouquinho antes né e eu estava falando muito obrigado pelo esse resumo final foi muito bom obrigado 100% obrigada foi um prazer apresentar estou à disposição muito obrigada e uma coisa que eu falei com o professor logo no início né do nome dele aqui como a gente tem vários estudantes aqui de graduação de pós-graduação uns mais motivados outros menos motivados o Lucas aí que já explicitou para ele o desejo da carreira acadêmica né Lucas então trazer o professor Marcelo aqui foi intencional né a gente está com hoje em função de toda essa pandemia a gente tem aí a Universidade de Johns Hopkins como uma referência internacional no estudo da Covid a gente tem vários outros estudos lá dentro e trabalhando na área de doenças negligenciadas e parasitologia eu sou parasitologista de formação eu estava procurando um nome para poder trazer para os alunos né um nome que motivasse e aí quando eu vi um brasileiro fazendo pesquisa com malária um parasito tão importante para a nossa para a nossa condição brasileira né nos nossos estudos na nossa pesquisa e mundialmente com todos os dados epidemiológicos que ele colocou então eu acho que assim que a gente traz para vocês estudantes de graduação de pós-graduação que estão aqui né o nome de um pesquisador brasileiro uma referência com essa palestra fascinante que a gente teve aqui essa noite brilhante engrandecedora para todo mundo e que tem uma grande universidade num grande centro né então a ciência vale a pena o estudo vale a pena os desafios valem a pena e a gente vai vencendo a cada dia a cada dificuldade a cada queda a gente vai levantando e a gente tem um nome como esse aqui hoje para a gente para mostrar que tudo vale a pena muitíssimo obrigada professor Marcelo de coração muito obrigado a vocês todos o a o o o o o o o o Obrigado.